Música Queríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós estamos iniciando neste final de semana, a semana de preparação próxima para o Natal. O tempo do Advento comporta dois momentos. O primeiro momento que vai ter é o dia 17, onde a liturgia, a palavra de Deus, Deus fala da expectativa do Senhor que virá, do Senhor que veio, do Senhor que vem. Todo o Advento, toda a sua espiritualidade, sua mística, da expectativa da salvação. Mas na última semana, dia 17, dia 24, nós temos a preparação próxima para o Natal. Ou seja, aquele que veio, nasceu entre nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos preparar para celebrar a sua vinda na história. Fato único na história, Deus que vem morar no meio de nós. E nasce na fragilidade de uma criança, para que ninguém tenha medo de se aproximar dele. E nasce em Belém, conforme as profecias. Juntamente com a preparação próxima para o Natal, que inclusive na antífona do Magnífica, que é o cântico evangélico das vésperas, a adoração da tarde, a partir de hoje começam as famosas antífonas em Ó. Ó, sapiência, ó, sabedoria, ó, adonai, ó, raiz de Jessé. É que dá nome também a Nossa Senhora do Ó, que é a Nossa Senhora da Expectação. Nossa Senhora que está grávida, esperando o nascimento de Jesus. Juntamente com essa semana toda especial, em que nós queremos viver a liturgia e nos preparar para o Natal cristão, nós também hoje concluímos a campanha para a evangelização, que começamos no Domingo de Cristo Rei. Domingo de Cristo Rei, primeiro, segundo e terceiro domingo do Advento, são quatro domingos. Nós temos oportunidade de refletir sobre a nossa missão evangelizadora, de como viver e concretizar no histórico da encarnação, a boa notícia da salvação que Jesus Cristo é para nós. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a campanha para a evangelização, nesse final de semana, terceiro domingo do Advento, nós temos a coleta pela evangelização, destinada a colaborar com a evangelização na sua diocese, no seu regional da CNBB e para a Igreja do Brasil se organizar também nessa missão evangelizadora. É uma campanha nacional, uma campanha do Brasil todo, que os cristãos, em vista da celebração e da vivência do tempo do Advento, contribui para a missão da igreja evangelizar cada vez mais, quando da coleta das missas que nós temos nesse final de semana. E vocês sabem, a campanha para a evangelização, ela tem justamente um nome que já há alguns anos tem sido dado, que é uma evangelização já, urgente, que é abreviada como Evangelijá. Ou seja, que nós somos chamados a não deixar para depois essa missão evangelizadora no mundo em transformação, em mudança como a de hoje, com tantas forças e ideologias querendo acabar com a cultura cristã do Ocidente e muitas vezes também deturpando valores cristãos, não respeitando os símbolos cristãos. Tantas coisas que vão acontecendo supõem todo o nosso trabalho de evangelização. E como estamos no Hora do Laicato, nós temos um tema e um lema para essa campanha para a evangelização. cristãos, leigos e leigas comprometidos com a evangelização. Esse é o tema que nos norteou nesses quatro domingos, as quatro semanas da campanha para a evangelização. Cristãos, leigos e leigas comprometidos com a evangelização. Tanto na organização interna da igreja, da sua paróquia, da sua comunidade, da sua capela, como também na presença no mundo, na sociedade, principalmente aí onde os cristãos, leigos e leigas têm essa presença, onde normalmente o sacerdote não chega, lá no escritório, no trabalho, na fábrica, junto às pessoas, na vizinhança. Ou seja, cristãos, leigos e leigas comprometidos com a evangelização. Tem como coração, sentindo com a igreja, e no meio de tantas ideologias que graçam por aí, e tantas pressões que existem por aí, o cristão leigo e leiga tem esse compromisso com o evangelho de Jesus Cristo. Optou por Cristo e o anuncia. E o lema Sal da Terra e Luz do Mundo que é o mesmo lema justamente do ano do Laicato. Essa oportunidade, portanto, de nós encerrarmos a campanha para a evangelização enquanto campanha. Mas sem dúvida que a evangelização é permanente. Isso nos lembra com muita clareza o documento de Aparecida e toda a quinta conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho de Aparecida. Ou seja, nós somos chamados permanentemente a estar evangelizando. Não temos férias nem folga de evangelização. Mesmo nas férias profissionais, mesmo nas férias escolares, no dia a dia da nossa vida, mesmo descansando, nós somos chamados a testemunhar em quem nós cremos e que é a luz para esse mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, nessa semana de preparação próximo para o Natal, ao encerrarmos justamente a campanha para a evangelização, nós vivemos, nesse terceiro domingo do Advento, o Domingo da Alegria. Sim, nós temos o Domingo da Alegria chamado Domingo Galdete. Por isso mesmo, a liturgia hoje também pode comportar o uso de paramentos rosáceos, um roxo mais amenizado, que já o roxo amenizado já é um pouco o tempo do Advento, mas no terceiro domingo, o Domingo da Alegria, é muito mais ainda que nós estamos nos aproximando do Natal do Senhor. E além da antífona de entrada, o Galdete, nós também temos a segunda leitura desse domingo que fala da alegria. É a primeira carta de São Paulo aos textos alunicenses, os mais antigos escritos, o Novo Testamento, e São Paulo vai dizer o seguinte, Estais sempre alegres, rezais sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, mas aminai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente e que tudo aquilo que sois espírito, alma e corpo seja conservado sem mancha alguma para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo e aquele que vos chamou é fiel e Ele mesmo realizará isso. Portanto, estais sempre alegres, rezais sem cessar, dai graça em todas as circunstâncias. Domingo Galdete, Domingo da Alegria. E por isso mesmo, meus irmãos e irmãs, nessa expectativa alegre da semana santa de preparação para o Natal do Senhor que será na próxima semana, é uma oportunidade de nós testemunharmos que o nosso Deus é misericordioso. Vem o nosso encontro próximo de nós e a nossa vida e preenche o nosso coração daquilo que nós mais desejamos que é uma nova vida. Ilumina a nossa história e por isso o cristão é chamado daquele que transmite alegria que vem do Senhor, que vem do seu encontro com o Senhor. nós vemos que no mundo de hoje com tantas situações de nós contra eles, pessoas revoltadas com as coisas, tem muitas vezes o seu rosto que é rancudo, cheio de ódios, de rancores, de querer fazer mal aos outros, de querer atrapalhar a vida dos outros. Não é esse o papel do cristão. O cristão é aquele que anuncia uma boa notícia. E a grande notícia é que Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho Jesus Cristo. O verbo se fez carne e mora entre nós. Por isso mesmo que São Paulo ou a Tessalonicense, leitura escolhida para esse final de semana, fala da alegria que estamos na semana de preparação próxima para o Natal. Que seja a alegria do Natal aquela que contagia a todos. Essa mística, toda a espiritualidade do Natal e do Advento que ora celebramos, nos contagia com a verdadeira alegria de estar com o Senhor. Depois temos confessado, temos feito a nossa preparação próxima para o Natal, temos grito em família através da novena de Natal, que nós possamos estar nessa semana vivendo tudo isso, carecemos de mãos e mãos. Para isso, a palavra de Deus, também do Evangelho, nos chama a estarmos preparados para tudo isso. O Evangelho de João fala de João Batista. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos que chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Portanto, João tem esse papel, veio para dar testemunho da luz, que é também o nosso testemunho. Nós somos chamados, no meio desse mundo, de trevas, de tantos ódios, rancores, caras carrancudas, de ódios, de testemunho da luz, que é Cristo, da luz que ilumina as trevas do mundo. Quando foram perguntar para João se ele era o Messias, se era o profeta, eu não sou nem o Messias, nem o profeta. Eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Ou seja, João está dizendo, é necessário que preparemos a nossa vida para acolher o Senhor. E diz, por que você batiza então? Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vocês não conhecem e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a corrente das suas sandálias. Ou seja, João preparava o caminho do Senhor, chamava as pessoas à conversão, à mudança de vida, para acolher o verbo que se fez carne. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele, mas anuncio que ele é a luz do mundo. É a nossa missão também, meus irmãos e irmãs, que vivemos uma vida de conversão, destemunharmos o Senhor e aplanar os caminhos para que as pessoas encontrem em Cristo a vida. E tem muita gente ao nosso redor, perto de você, que necessita de ter o seu caminho tortuoso, aberto para encontrar Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos e irmãs, Isaías, leitura primeira desse domingo, terceiro domingo do Advento, coloca para nós justamente o anúncio que Jesus depois vai assumir como o seu na sinagoga. o Espírito do Senhor está sobre mim, que o Senhor me ungiu e enviou-me para dar uma boa nova aos humildes, curar as filhas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Eis o tempo. O Senhor vem trazer essa boa notícia, curar as feridas da alma, anunciar o ano da graça, vem fazer brotar uma nova vida no seio da humanidade. Já veio, nasceu em Belém, nasceu de Maria Virgem, tendo como pai adotivo José, nasceu segundo as profecias, conforme o Antigo Testamento, deve nascer em Belém, mas é o Deus conosco que foi acolhido pelos anjos, pelos pastores, pelos reis que vieram de longe e que Deus foi acolhido por nós. São muitas vozes que estão aí ao nosso redor para falar de Natal, falar da vinda de Jesus. Mas lembre-se, caríssimo irmão, caríssimo irmã, é Jesus, aquele que nasceu de Maria, a verdadeira razão da nossa alegria. A alegria que nós celebramos nesse domingo, terceiro domingo do Advento, quando levados pela Palavra do Senhor, nós queremos evangelizar ainda muito mais, contribuir para a evangelização e viver realmente com presença no mundo, comprometidos com essa evangelização, que temos algo a dizer que esse mundo pode ser diferente, pode mudar, quanto mais acolher o Senhor Jesus Cristo em sua própria vida. Daqui a uma semana, estaremos na véspera de Natal, que você possa aproveitar cada momento, cada instante da semana para estar preparando os caminhos do Senhor, aplanar os seus caminhos, como lembra João na leitura de hoje. Vivamos com intensidade, meus irmãos e irmãs, essa graça de Deus, e façamos a diferença no mundo de hoje. Comercializado, interessado apenas em lucros, preçamos ao Senhor que na gratuidade das nossas vidas, nós demos testemunho que o Senhor está vivo, nasceu no meio de nós e a nossa alegria. Que Deus vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos conduza, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.